Olá, pessoal! Que bom estar por aqui novamente. Como foi o seu fim de semana? Tudo certo? Esperamos que sim. Esse é o Mundial Telenotícias, com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. Estamos fora de nossa base mais uma vez e vamos ficar por aqui essa semana inteira. É necessário porque estamos com o estúdio em obras para atender melhor as nossas novas demandas. Aos poucos a gente vai melhorando a situação. Tudinho. E pedimos a sua compreensão. Mas no programa de hoje nós vamos falar da manifestação do fim de semana em Copacabana, no Rio de Janeiro, que foi bem pacífica e reveladora também. Lula decide bloquear verba para parlamentares e causa desconforto com Câmara dos Deputados. E vamos mostrar também que a Rússia está sentindo o peso da guerra na Ucrânia e faz ameaças nucleares. São os destaques do nosso programa de hoje, que está começando neste momento. Acompanhe com a gente. O que vale uma observação numérica depois de milhares de pessoas reunidas em prol de uma mesma causa? Que diferença faz se estavam reunidos 40 mil ou 1 milhão? Nenhuma. A mensagem é dada do mesmo jeito. Não importa se a manifestação na praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, contou com 40 mil pessoas. Ou não? Não importa. Ficou cheio do mesmo jeito, que nem em qualquer outra manifestação convocada pelo ex-presidente, e ele mostrou força mais uma vez. Isso ninguém pode negar. Não podemos esquecer que o Rio de Janeiro não é São Paulo. As situações são bem diferentes. O calor na praia é insuportável. Mas mesmo assim, ainda havia muita gente na areia e nas janelas dos prédios residenciais. Muita gente mesmo, que preferiu ficar no ar condicionado. Mas prestigiou o convocado do mesmo jeito. A foto ficou igualmente bonita. Ninguém pode negar que o ex-presidente arrasta multidões por onde ele passa. Ninguém. E por que será que o povo gosta tanto dele assim? Nenhum nome da extrema esquerda, essa que propaga o ódio de verdade, Essa que tenta iludir o cidadão com narrativas fantasiosas, Nenhum nome consegue exercer esse fenômeno de sentimento no povo brasileiro, Como o ex-presidente Bolsonaro? Perguntamos de novo. Por quê? Por que ele causa esse desespero nos governantes atuais? Por quê? Por que todos eles querem destruí-lo e não conseguem? Por quê? Por que todos eles querem atribuir a Bolsonaro a pecha de extrema direita? Por quê? E por que ele é tão amado assim? A resposta é bem simples. O desejo desenfreado da esquerda pelo poder, Que só tem causado o sofrimento de quem ela governa. Seria o Brasil então inteiramente, na sua maioria, de extrema direita? Bolsonaro apenas tentou governar, não fez conchavos e nem deixou ninguém roubar. Seria assim para sempre? Seria assim se ele tivesse conseguido um segundo mandato? Não sabemos. Poderia ter sido apenas o resultado do primeiro mandato E ele queria mostrar que era capaz de governar Para depois, influenciado pela maldição do poder, mudar tudo? Poderia ter sido isso também. Mas nós não sabemos. A única coisa que sabemos é que ele governou e fez muito bem Para consertar o que foi destruído e que levou muito tempo para ser sanado. Entregou o governo sem censuras e sem dívidas Tudo o que o atual governo não está conseguindo fazer nesse momento E como resultado, olha o que o povo pede Não, ninguém é mais inocente Ao ponto de ser influenciado por mídias pagas pelo governo E isso graças à liberdade de informação, graças às redes sociais Bolsonaro foi eleito em 2018 com apenas 8 segundos No horário gratuito eleitoral, no rádio e na TV Gastou um pouco mais de 2 milhões de reais na campanha E mesmo assim foi um fenômeno de votação Por quê? Por causa da internet Foi daí que se descobriu a força que esse advento da tecnologia tem Por isso querem controlá-la de todo jeito Para que não se repita o fracasso das esquerdas Que anseiam loucamente pelo poder e pelo controle dos recursos públicos No evento desse domingo, Bolsonaro falou que o povo quis ouvir Liberdade de expressão e de informação E apontou a perseguição implacável contra ele Que milagrosamente tem dado um tempo nesses últimos dias Permitindo ao ex-presidente algumas raras noites de sono tranquilas Vários políticos e celebridades estiveram presentes no evento de Copacabana O pastor Silas Malafaia foi o organizador e personalidade mais efusiva O foco estava mais no que está acontecendo entre Elon Musk E o Supremo Tribunal Federal, principalmente com o ministro Alexandre de Moraes Do que propriamente a perseguição ao ex-presidente Veja o que Silas Malafaia disse Virão à tona ainda fatos que estão escondidos e guardados E que vão vir à tona e que não vai dar escape para Alexandre de Moraes Silas Malafaia estava mesmo com sangue nos olhos E bem efusivo, chegou a sugerir que os comandantes das forças armadas Renunciassem aos cargos para o bem geral da nação Veja Os senhores comandantes militares Do exército Marinha Aeronáutica O chefe Está vendo a vaia para onde está indo, né? O chefe Do estado maior conjunto Escuta isso aqui Coronel Cid Um dos mais brilhantes militares O chefe dele Deu nota máxima para ele ser promovido A carreira desse brilhante oficial Sendo detonada por esse ditador Outros militares presos Militares oficiais generais De quatro estrelas Com folha corrida De serviços prestado à nação Sendo tratados como delinquentes E a polícia federal na porta deles Se esses comandantes militares Honram a farta que veste Renuncie dos seus cargos E nenhum outro oficial De quatro estrelas Assuma Até que haja Uma investigação Profunda Do Senado E quem também esteve presente E registrando todo o encontro Foi o jornalista português independente Sérgio Tavares A exemplo do que ele fez Na Avenida Paulista Sérgio mandou um recado Para o povo brasileiro Veja Alô Rio de Janeiro É muito, muito bom estar aqui Com este sotaque Em Portugal Porque Eu sou Europa E Europa não vai ser O espaço no Brasil A Europa já sabe O espaço no Brasil No dia 25 de maio Em maio Para um milhão de pessoas A maldita Eu fiz uma promessa A Europa Queria saber A vitadura que se vinha no Brasil A privação dos direitos A liberdade A prescrição política E o mundo já sabe Depois Esse dia O que fizeram cancelar-me Invidar-me Assustar-me Calar-me Só me deram dez vozes Depois do 25 Foi a Washington Foi a Bruxelas E o Pabinei Pela morte pelo mundo O que vai ser vivo Vocês Já não estão sozinhos O mundo sabe O que está a acontecer Aqui neste país E só vamos esperar Quando vocês se verem Liberdade Quando a extrema esquerda Vê um movimento Como esse de domingo Com os lugares todos Ocupados De manifestantes pacíficos Ela tem a certeza De que o jogo Foi perdido Que não existe A menor chance Em qualquer cenário Político atual E sai disparando As narrativas Apenas para Pegar carona Nos trends O ex-ministro Da Casa Civil José de Seu Atacou o movimento Em Copacabana Disse que O encontro de Bolsonaro Foi um ataque A democracia brasileira Que contou Com o apoio Da religião Ele disse Aspas Acredito que O Lula Não optou Pela polarização Ou radicalização Porque o Brasil Está polarizado E radicalizado Por causa Do discurso Que foi feito Ontem No Rio de Janeiro Um discurso Religioso Com ataque A democracia E ainda Chamando o apoio Da direita Internacional E da direita Norte-americana Fecha aspas Medo 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 E medo É isso Que justifica Essa fala Do ex-ministro José de Seu Os caras Estão percebendo Que entrou água No barco E que o buraco É muito grande Para tapar A deputada Glaze Hoffman Presidente do PT Disse que O ato de domingo Escancara O alinhamento Do bolsonarismo Com o empresário Elon Musk Ela disse Aspas O bilionário O bilionário Musk É o novo Ídolo Dessa gente Que praticou E quer Voltar A praticar Tortura Censura E ditadura Agora Fantasiados De defensores Da liberdade Fecha aspas Caracas O pensamento Dela Mostra O nível De lavagem Cerebral Que foi feita Dessa gente Mesmo sendo Uma mulher Bonita Elegante E adulta Ela não consegue Enxergar Que o que ela diz É justamente O que está sendo Praticado No governo Do partido Dela É impressionante Tortura Censura E ditadura E o alinhamento Do governo Do PT Com o judiciário Não conta? Ela não vê isso? Indicação De Cristiano Zanin Que era O advogado Pessoal Do presidente Lula Indicação De Flávio Dino Comunista Declarado E que o presidente Lula Colocou lá Dizendo Nós conseguimos Colocar um Comunista No Supremo E tudo mais Que acabou Com a facilitação Escancarada Da anulação Dos processos Que condenaram O atual Mandatário Do país Do país Não há Alinhamento Aí A dor De cotovelo É tanta Pela direita Ter conseguido Um peso Pesado Como Elon Musk Que os Esquerdistas Que aos Esquerdistas Agora Só resta Choramingar Imagine Se o empresário Estivesse Fazendo O contrário Gritando Por aí O nome Do presidente Lula O que Essa gente Iria dizer É uma hipocrisia Muito grande O povo Só quer o que Foi conquistado Nada mais A liberdade Ninguém está pedindo Mais do que isso Apenas liberdade Para mostrar A verdade Como ela é Simples assim Se a verdade Não é Como esse pessoal Da esquerda Quer Paciência É a vontade Do povo Que tem de ser Respeitada Custe o que custar Isso se chama Democracia De verdade E não O que esses Governantes E seus Aceclas Querem Impor Goela Abaixo Não E agora Chegou Aquele momento Do recadinho Super esperto Para sua vida Sexual Se liga aí Que a gente Volta Já já Olá pessoal Hoje nós vamos Falar sobre um Problema muito sério Que atinge Muitos homens A falta De virilidade Mas tem solução Essa é a Boa notícia E para falar Sobre essa solução Nós estamos Trazendo aqui O André Araújo Olá André Seja muito bem-vindo Tudo bom Paulo Obrigado Obrigado pela recepção É um prazer Estar com todos vocês Trazendo Claro A solução Para esse problema Que afeta Mais de 2 milhões De homens De homens Aqui no Brasil Que solução É essa André Tratamento chamado Power 40 Da Max Viril Suplementos Power 40 O nome já é bem Sugestivo É poder Exatamente Poder namorar Poder dar prazer Poder ter o autocontrole Da situação Porque muitas pessoas Tem esse problema Também da ejaculação Precoce Não só a falta De ereção Mas quando consegue uma Tem aquela questão Da emoção E vem a ejaculação Precoce E se pro homem É constrangedor Pra mulher também é Aí pra ele Fica mais constrangedor Ainda E muitas vezes Ele acaba Evitando o confronto Evitando um namoro Muitas vezes Acaba evitando Um relacionamento Justamente com medo O psicológico Já fica condenando ele Você não vai conseguir Você não vai conseguir Por isso que com Power 40 É você novo de novo É você com a Rédea da situação De novo Qual que é a referência Do homem em relação Ao sexo É ele novo Onde ele é ativo Onde ele chega junto A qualquer hora Em qualquer lugar Ele vem com essa referência Desde cedo Só que os anos Vão passando E os problemas Vão chegando É a falta A baixa testosterona É o estresse É a ansiedade Aquele cansaço danado A má alimentação Porque dificilmente Alguém consegue comer Tudo direitinho Tudo certinho Todos os dias Isso vão Acarretando Vários problemas Quer ver um Que quase Poucas pessoas Dão o valor Que deveria Só que isso Está diretamente Atrelado A falta De ereção Colesterol Eu sempre escuto Falar do colesterol Mas por que Que isso tem a ver Quando o triglicérides Está alto Ele forma placas De gorduras De gordura Nas artérias O que é uma artéria É um Por onde passa O sangue Se você apertar Uma mangueira O que acontece Com o fluxo sanguíneo Vai interromper Assim é com a artéria E o que acontece O nosso órgão masculino Precisa de bastante Sangue Irrigação Irrigação Então já afeta Dali Diabetes A glicemia Quando está alta Ela estreita As artérias Estreita Os vasos sanguíneos Também afeta A questão Da ereção Porque muitos homens Pensam Que é por causa Do remédio Do diabetes E não é É por causa Da própria diabetes Agora o que eu vou fazer Como é que eu faço Para resolver essa questão Gente Power 40 Eu quero te convidar Já para você anotar O telefone Se tiver um celular Em mãos Já tira uma foto Aqui da tela Para você poder ligar No 0800 323 0090 Vou repetir 0800 323 0090 Esse tratamento Foi utilizado Nanotecnologia Olha aí a ciência A tecnologia Ao nosso dispor E que diferença Faz a nanotecnologia Nesse tratamento A resposta Imediata Você já vai começar A notar logo Opa Apareceu Tem coisa diferente Aqui o negócio É bom Então você tem Uma resposta Imediata No tratamento Também tem Licopeno Que vai agir Na próstata Diminuindo Inchaço Da próstata Tem aí também A ação antioxidante Que vai agir Nas células Diminuindo Envelhecimento Precoce E tem ó Anote o que eu vou falar agora Feno grego Gente Vem da Europa Essa erva medicinal É espetacular Para diminuir Os triglicérides Para te ajudar A regular A pressão arterial Para diminuir A velocidade Em que o organismo Absorve O açúcar Tem fibra Tem fibras Também E vai melhorar E muito A sua circulação Porque ele é um vaso Dilatador Natural Portanto O sangue Vai chegar Onde tem que chegar E você vai notar A diferença Na sua ereção Então André Pelo que você está dizendo Esse Power 40 O princípio básico Dele É todo natural É todo natural Não causa Efeito colateral Não causa E nem vai dar Aquela palpitação Tem gente que às vezes Utilizou um outro tipo De tratamento E teve aquela aceleração No coração Parece que o coração Ia sair pela boca É uma taquicardia Não dá isso Não vai ter Esse tipo de problema Tá Com o Power 40 Você pode ter certeza É só prazer É você com poder de novo Eu trouxe promoção Paulo Você trouxe promoção? Fala aí O que é? Ligar agora As mil primeiras ligações Mundial Telenotícias Tem que falar o nome do programa No 0800 323 0090 Terão 50% De desconto Vai ter direito ao frete Gratuito pra qualquer lugar do Brasil E repito Fala o nome do Paulo Fala o nome do programa Que aí de presente Na compra do kit Você vai levar Um massageador Que você vai amar Ainda tem o massageador Tem o massageador Vai de presente Mas ó Não deixa pra depois Cuide da sua saúde Sexo é bom É necessário É prazeroso E você nasceu pra ser feliz Então você que é homem Tá me assistindo Ligue agora Adquira o seu E fique novo de novo Pode ter certeza Tá certo Então Power 40 0800 323 0090 E diga Mundial Telenotícias Que você vai receber Um desconto De 50% Ligue já E voltando para as nossas análises Dos principais acontecimentos Do Brasil E no mundo O empresário Elon Musk Falou novamente Sobre um monte de coisas Que tem deixado O brasileiro esperançoso Uma delas foi Nesse fim de semana Quando disse Que o ministro Do Supremo Alexandre de Moraes É contra a democracia O dono do ex Na verdade Estava respondendo Ao deputado Nicolas Ferreira Do PL de Minas Gerais Que no domingo Postou uma foto Segurando uma faixa Com a imagem De Elon Musk E a seguinte frase O povo brasileiro Agradece Um usuário americano Da plataforma Perguntou Onde estavam Os seguidores E apoiadores Do pequeno tirano Alexandre de Moraes Não há ninguém Afirmou ele Em resposta A essa pergunta específica Elon Musk Disse o seguinte Aspas Porque ele é Contra a vontade Do povo E portanto Contra A democracia Fecha aspas Essa resposta Do empresário Americano Ao compatriota Dele Usuário Da plataforma X Nos faz pensar O seguinte A refletir Sobre o seguinte Não é que ele O usuário Tem mesmo razão Onde estão Os seguidores Do presidente Lula Ou os apoiadores Do judiciário Ou os Da extrema Esquerda Que não Lotam As ruas Em lugar Nenhum Do país E em momento Algum Não era para eles Aparecerem Em pé De igualdade Ou até Em maior Número Curioso Onde estão Onde foram Parar Por que a presidente Do partido Dos trabalhadores Não convoca Uma manifestação Qualquer Como essa Para demonstrar Apoio Ao sistema Por que Não seria Um contrapeso Seria Maravilhoso Com toda Certeza E agora A relação Do governo Com o congresso Nacional Tem só Azedado Nessa semana Os parlamentares Querem votar Os vetos Do presidente Lula As saidinhas Dos presos Entre outras Coisas Mas o da saidinha Será um dos primeiros Vetos A serem votados A definição De quais vetos Serão analisados Pelos parlamentares Só vai sair Na quarta-feira Mas o da saidinha Já é quase certo O governo Tinha muita Preocupação Com relação A essa questão Porque sabe Que ela está Perdida Já era Pois o congresso Aprovou Com larga margem De vitória Pelo cancelamento Das saidinhas Tanto no senado Quanto na câmara O projeto É de autoria Do presidente Do senado Rodrigo Pacheco E para piorar Ainda mais A situação O Planalto Bloqueou O repasse Das emendas De comissão Ao congresso Ou seja A fonte Está secando Mesmo Como já era previsto Não tem mais Dinheiro Sobrando Para as negociadas Simplesmente Não tem E a medida Está sendo vista Como forma De negociação Com os congressistas Sobre o veto Presidencial De quase 6 bilhões De reais Em torno Das emendas O governo Não pode Dispensar Essa grana Agora E por isso Quer negociar As emendas De comissão São aquelas Não impositivas E direcionadas E direcionadas Por comissões Permanentes Do congresso A LOA Que é a lei De orçamentária Anual De 2024 Publicada Em janeiro Foi sancionada Com veto De 5 bilhões E 600 milhões De reais Os líderes partidários Na câmara Analisam Internamente A iniciativa Do governo De bloquear O repasse Dessas emendas Para negociação Os deputados Estão insatisfeitos Com o veto Do presidente Lula E com razão E sinalizaram Que o derrubariam Sem aceitar Correções Parciais Por parte Do executivo É a casa Caindo E agora Mais um pequeno Intervalo Para a gente Faturar só um pouquinho É importante Para a gente Se liga aí No recado Para combater A distração Se liga Você já Se sentiu Perdido Alguma vez Em meio As suas próprias Distrações Sofre Cansaço Mental Tem dificuldade Para manter O foco E concentração Pois hoje Eu estou aqui Com a Alessandra Essa moça bonita Para conversar Sobre um produto Que vai te ajudar Bastante Olá Alessandra Seja muito bem-vinda Oi Paulo Obrigada É um prazer enorme Estar aqui com você No seu programa É para falar De um produto Tão importante Para cuidar Da nossa saúde E aí você comentou Um pouquinho Sobre as distrações A falta de concentração A falta de foco Você sabe que Muita gente Sofre com isso Né Paulo E aí eu trouxe Até alguns exemplos Para você Que está assistindo A gente imaginar Imagina você Que está aí E toda hora Fica pensando Cadê a chave Do carro Cadê a chave Da casa Você que vai Embora Vai para algum lugar Vai trabalhar E aí não lembra Se desligou O fogão Ih Paulo Tanta gente Que passa por isso Ou até mesmo O ferro Eu já vi até Um meme Que viralizou Da pessoa Que tira foto Na frente do ferro Para confirmar Que desligou Olha isso É uma brincadeira Mas na verdade É algo muito sério Porque a falta de foco A falta de concentração A falta de atenção Está atingindo Milhares de brasileiros E a gente precisa Levar isso a sério Porque isso causa Estresse Ansiedade E muito mais Né Legal E aí eu acredito Que com isso O nível de estresse E depressão Aumenta também Né Ou não Aumenta muito Paulo E olha só Gente Se a gente for pensar Né Você que está com a cabeça Cheia de coisa Não sabe mais o que fazer Está pensando Mil coisas aí Na hora de dormir Não consegue dormir Não consegue descansar Porque aí a sua cabeça Fica pensando As coisas que você Precisa fazer no dia As coisas que você Não fez As coisas que você Deixou de fazer Aí pronto O que acontece Paulo Não dormiu direito O dia também Não rende E aí vem A ansiedade A ansiedade bate Aí você começa A não ter só Um estresse mental Começa a ter Um estresse físico também E isso faz Muita diferença No nosso dia a dia Porque aí abala A saúde mental Que é algo que a gente Não para para pensar Né Paulo Saúde mental As pessoas não ligam Muito para isso Só começam a perceber Quando o negócio Desandou E aí começa a afetar Também a saúde física Porque aí você Começa a ficar cansado E aí o excesso De informações Também te atinge Presta atenção gente Não dá mais para viver assim Não é verdade Paulo E Alessandra Como é que a gente faz Para enfrentar esses desafios Aí agora Agora vem a hora boa Né Falar de um produto Tão maravilhoso Que é o Silencia Que é um produto Da Max Viril Suplementos Um produto 100% natural Paulo Ou seja É um produto Que não tem contraindicação O Silencia É um produto Muito completo Que une as melhores Vitaminas e minerais Para você ter Um resultado maravilhoso Para trazer de volta A concentração A atenção O foco Que é tudo isso Que você quer Então gente Ele é um suplemento Maravilhoso Porque ele atua Nos neurotransmissores Então ele age Diretamente Nas funções cognitivas Então além de te dar Mais foco Mais atenção Melhorar esse esquecimento Que você Eu tenho certeza Que não aguenta mais O Silencia Ele age No seu organismo De uma maneira Muito incrível Então você vai sentindo Uma incrível diferença Vai ter mais energia Vai ter mais disposição Vai ter mais foco Você vai sentir Uma incrível diferença E aí Sabe o que vai acontecer? Você vai dormir melhor Vai ter menos ansiedade Cada vez mais Vai ter uma noite De sono tranquila Devido às vitaminas Que o Silencia tem Ou seja É um suplemento Extremamente completo Paulo Quem ainda não toma Presta atenção Viu gente Porque ele é maravilhoso Olha agora Eu quero saber De promoção especial Tem? Tem promoção Claro que tem Olha gente A gente vai liberar Hoje o Silencia Com 50% de desconto Ou seja Metade do preço Eu falo Paulo Que isso já é um presentão Metade do preço Gente É presente especial Você vai levar Sua Silencia Pela metade do preço E tem um presente O massageador de pescoço Ou seja Você vai tomar O suplemento Para cuidar da sua mente E ainda vai levar O massageador de pescoço Para cuidar da sua saúde física O pagamento é facilitado Corre para o 0800-015-1313 É um suplemento Da Max Viril E eu tenho certeza Que você vai amar Aproveita a promoção E corre para o 0800-015-1313 Esse suplemento Vai fazer uma incrível diferença Na sua vida E no seu dia a dia Não é Paulo? Muito legal Aproveite A ligação é gratuita 0800-015-1313 Obrigado Alessandra É isso aí Obrigada a você E já estamos de volta E agora vamos falar Um pouquinho Do internacional O ministro das relações Exteriores da Rússia Sergei Lavrov Tentou passar Uma mensagem De medo Ao ocidente Nesta segunda-feira Ele disse que O apoio militar Dos Estados Unidos Do Reino Unido E da França Também A Ucrânia Levou o mundo À beira De um confronto Direto Entre as maiores Potências nucleares Do planeta Algo que Segundo ele Poderia resultar Em uma catástrofe De acordo Com a agência Reuters Lavrov Afirma que Os Estados Unidos E a OTAN Estão obcecados Pela ideia De infligir Uma derrota Estratégica Da Rússia Com relação A Ucrânia E ele disse Aspas Os ocidentais Estão perigosamente À beira De um confronto Militar Direto Entre potências Nucleares Com consequências Catastróficas Fecha aspas Segundo a agência Internacional Lavrov Vê sérios Riscos Estratégicos Levando A um aumento No nível De perigo Nuclear Para ele No contexto De uma guerra Híbrida Total Travada Contra a Rússia Não há base Para o diálogo Com os Estados Unidos Sobre o controle De armas E a estabilidade Estratégica Em geral Na verdade Apenas uma ameaça Nuclear Mantém a Rússia De pé Pois o país Não suporta Mais um ano De guerra Contra a Ucrânia Não tem mais dinheiro Para bancar o conflito Sabendo que o clima Com os países da OTAN Pode piorar a qualquer momento Então Está chegando a hora Que o país Terá de decidir Ou parte Com tudo Para cima E assume os riscos Com a OTAN E aliados Ou se retira De vez Da Ucrânia Enfia a viola No saco E espalha As narrativas De sempre De que os objetivos Foram alcançados Que deu tudo certo E que foi Uma maravilha Uma vitória De 100% Caso contrário Ela será Massacrada Esse papo De fazer ameaças nucleares A todo momento Já denota A instabilidade financeira Que o país vive E a geopolítica Situação complicada Que atravessa Então parte Para o desespero E ameaças Não vai disparar Absolutamente nada Porque sabe Se isso acontecer Será o fim Da Rússia também Para sempre Tudo será destruído Lá também Então Ninguém vai entrar nessa As ogivas nucleares Não são para destruir E sim para manter A paz E harmonia Entre os povos E ficamos hoje Por aqui Com esse programa Se você tiver gostado Não deixe de dar um like E compartilhar Pois é muito importante Para nós Se puder também Se inscreva Um forte abraço Vale dizer que amanhã A conexão vai ficar Um pouquinho melhor Hoje nós tivemos Um probleminha aí De internet Mas vai ficar legal De novo Muito obrigado Pela companhia E nos vemos De novo amanhã Até lá Tchau Tchau